Eleitores de sete municípios do Rio que não fizeram cadastramento biométrico estão impedidos de votar e devem influenciar no resultado das urnas. Só em queimados, para se ter uma ideia na Baixada, mais de 43 mil pessoas tiveram seus títulos cancelados. Veja. No Rio de Janeiro, 73 mil 560 eleitores tiveram o título cancelado e não vão votar nessas eleições. Desse total, quase 60% são daqui de queimados na Baixada Fluminense. O município é o campeão em número de títulos cancelados no estado, 43 mil 544. Aqui ao meu lado está o seu Valdir, que perdeu o prazo para o cadastramento da biometria no município de queimados. Título de eleitor cancelado. O senhor fica chateado, seu Valdir? Muito chateado. Eu queria já votar esse ano, para ver se a gente consegue vencer aqui em queimado, né? Já tinha meus candidatos tudo certo já. Também tiveram títulos cancelados. Eleitores dos municípios de Rio das Ostras, mais de 19 mil, São João da Barra, quase 6 mil, São Sebastião do Alto, pouco mais de 1.200 e Trajano de Moraes, com 1.305 títulos cancelados. Nos outros municípios, o cadastramento biométrico não foi obrigatório, não teve prazo final. Então, a votação acontece normalmente. Mas o eleitor que ficar em dúvida se teve ou não o título cancelado, pode fazer a consulta no site do TSE. Moradora de queimados, Dona Ivonete correu para cadastrar a impressão digital assim que abriu o prazo há cinco meses. Agora está tranquila para votar no domingo. Para ela, a biometria deixa o processo eleitoral muito mais seguro. Eu acho, entendeu? Porque eu sei que eu estou vendo a minha foto ali, eu sei que eu votei, não outra pessoa no meu lugar. É o que eu vou ver.